E aí, rapaziada, a gente tava de filmando de GoPro, mas aí GoPro acabou a bateria. Oi, rapaz. Tá bonito, hein? Pescaria de uma trinchana, varinha de piapara. E aí, Lê? E a liseira? Oi, rapaz. Oi, é bonito, hein? Não tem um passaporte perto, Lê? A gente não tem um pano, um nada, né? Tá tendo que guinchar tudo. Aí, gente, nós estamos usando o alicate aqui pra pegar uma trinchana, porque ela é um peixe leve, certo? Se fosse um peixe pesado, a gente não pegaria, certo? Já vamos mostrar ela pra vocês aí. Segura aí. Minha vara lá, foi? Não, não foi não. Foi não? Não. Eu não tô vendo minha boa, caramba. Tô fazendo tudo errado, né? Filmando com a... Com aqui, com a mão que pega e a uva. Pera aí no chão. No guincho, não. Tá uma boiada na peça, isso só. Pera aí, gente. Já filmo pra vocês. Então tá aí, gente. Ó, uma trinchãzona. Mais de par, mano. Coisa linda, ó. Aí, Lê. Vira ela mais. Assim, gargue ela mais. Aí. Saiu vários exemplares desse aqui hoje. Boa, Lê. Uma trinchã bonita. Daqui a pouco nós vamos mostrar o sistema pra vocês. Show de bola. Vambora. Bora pra água. Bora pra água? Show, Lê. Fechou, moleque. É nóis. Vamos ver aí, gente. Se bate alguma coisa aí. Nossa senhora. Pegou ao vivo. Ó, uma trinchã, hein? Ha, 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 moleque. Tá filmando estilo selfie, Alexandre? Deixa o pautorá. Esquenta não. Ui, é bonito, hein? Deixa ela brincar aqui no cantinho aqui. Vamos ver se ela não escapa. Vou mostrar pra vocês aí. Se ele vai cair aqui. Fica firme aí, menino. Mas nós vamos tirar ela e mostrar pra vocês aí. Aí, gente. Soltou a menina. Que é uma trinchã muito braba. Vamos lá, ó. Coraçãozinho de frango, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o sistema. Uma boinha. Essa boinha é o quê, Alexandre? Ela tem umas 40 gramas? Ah, no máximo. Boinha, 40 gramas. No seu número. O número, talvez, às vezes, quando vocês vão procurar, ela tem chumbada. Uma boinha, mais ou menos, uns quatro dedos, tá vendo? Com chumbo. Chicotinho de 30 centímetros. Sai pra lá, Marimbona. Foi ele aí. E pega o coração de frango, corta na metade. Aí vem aqui. Pode passar ele uma vez por dentro. E voltar aqui, igual a salsicha. Isso não atrapalha em nada na fisgada, beleza? Com o encastor, tá batendo bem, né? Tem vezes que você usa encastor, o peixe não bate. Mas aqui hoje tá batendo legal, beleza? Tamo junto. É que pega a filatinha. Aí, ó. Mais uma do Alê. Boinha afundou. Não teve boca, não. Ô, ia! Uma trinchinha muito gostosa de pegar, né, cara? Uma trinchinha é top, viu, cara? E não cansa. E brabo, hein? Olha, que bicho violento. Bicho esportivo, né, cara? É o que eu falo. Não tem nada a ver com o tipo de pescaria de tamba. Ah, é outra coisa, é outra pescaria. É outro tipo de pescaria, mas... É topo. Quem curte pescar um tucunaré e tal, vir pescar uma trinchinha, é da hora, é a mesma pegada. Vamos baixar a catarela aqui, gente. Já soltou? Soltou. Um balzinho sem farpa. Ô, menino. Escorregue, hein? Liza. Olha, ela é bonita, hein, velho? Olha aí, que peixe da hora, cara. Peixe da hora. E os dentinhos, ó. Violento, hein? Violento. Bora pra água. Foi. Sai ligeira, menina, hein? Top ali. Aí, rapaziada, ó. O rei do rio, ó. A barra de ouro, ó. Douradinho. Ah, moleque. Na salsicha de fundo. Esse é brabo, hein? Tentar pegar ele aqui, que o anzolzinho é pequeno, hein? Não. É um anzolzinho pequeno, cara. Calma, calma. Olha lá. Olha o beicinho que ele tá no cantinho da boca. Calma, calma. Não estica muito, não, Lê. Esse é brabo, hein? Esse é brabo. Esse não para, não. Já tá com água tudo no celular, aqui. Tá aqui a barrinha de ouro, gente. Olha o cantinho da boca que ele pegou, cara. Olha, ele pegou no cantinho da boca. Pera aí. Ia, rapaz. Douradinho dos dois quilos, hein? Pra mais. Olha, cara, que você tá em balança. Boca dura, cara. Aham, filho. E aí é a boca do bichão, hein? Sem farpa, cara. Olha ele. Douradinho do quê? Dois parmos. Dois parmos. Bonitinho, hein? Esse é bonito. Aquele e meio, mais ou menos. Top. Pra encerrar o dia, hein? Pra encerrar o dia. Coisa linda. Vira mais, Alicinho. Mais em pé. Ó, tio. Segura, menino. Você é brabo. Essa é a barra de ouro, gente. Pra quem não conhece, ó. Ó a coloração. Olha. Esse é o rei do rio. Ó. Bonitinho, hein? Fechou, moleque doido? Coisa linda, molecão. Ó, pra fechar o dia com chave de ouro, ó. É nóis. Bora pra água. Fui embora. Ah, moleque doido.